Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, eu sempre amei você Eu não vou te abandonar Os seus passos vão sempre guiar Eu não vou te abandonar Os seus passos vão sempre guiar Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, eu sempre amei você Eu não vou te abandonar Os seus passos vão sempre guiar Eu não vou te abandonar Os seus passos vão sempre guiar Sou o teu Deus Sou o teu pai Amor igual meu Você não vai encontrar Sou o teu Deus Sou o teu pai Amor igual meu Você não vai encontrar Amor igual meu Amor igual meu Amor igual meu Amor igual meu Você não vai encontrar Você não vai encontrar Sou o teu Deus Sou o teu pai Amor igual meu 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 Amor igual meu